Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Já repeti-se O bravo na produção Tá me dizendo que sabe fazer um sol? Foi no baile de favela E tudo aconteceu Fui duvidar do novinho Mas olhando o pneu Ele me arrastou pra deda E eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda E começou a sacanar E começou a sacanagem E começou a sacanagem E começou a sacanagem E começou a sacanagem A parasita de olinói Sua fase é o vive boy O mundo ou tudo e de novo passou batido Ah, o moleque é liso A parasita de olinói Sua fase é o vive boy O mundo ou tudo e de novo passou batido Ah, o moleque é liso Então vem A que esse rabo A que esse rabo senta na pica Meu bem Você tá com Jedi Não tá com mais Ninguém Se brota aqui no baile Fica louca A tropa te leva A puta que tá com mais 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 Obrigado.